Já engatei o reboque, hoje a cidade não dorme Hoje o meu grave faz oada Ela sente o cheiro de longe, é mais doce que mel, meu nome Na boquinha dessa esmauada Vaqueira abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem, elas demem Vaqueira abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem É que ela gosta do vaqueiro que puxa pelo cabelo Que joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro É que ela gosta do maluqueiro que puxa no cabelo Que joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro E a bozinha, e o sério alguns, pegada de vaqueiro E a bozinha, pegada de maluqueiro Su, 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 su E aí engatei o reboque, hoje a cidade não dorme Hoje o meu grave faz zoada Ela sente cheiro de longe, é mais doce que o meu, meu nome Na boquinha dessas malvada Vaqueira abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem, elas descem O vaqueira abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem É que ela gosta do maluqueiro que puxa no cabelo E joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro É que ela gosta do vaqueiro que puxa pelo cabelo Que joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro Faz barulho com a japãozinha Sai de amor Deus abençoe Ei, Japão Alemari, alemari